Música Música Hey, é, boa tarde Boa tarde, você aí também assistiu hoje dia tarde ou a noite ou manhã ou madrugada Pra você infeliz que trabalha a noite Hoje a gente vai falar sobre o tema que está confundindo a cabeça da nossa criança. Meio, ó, é um tema difícil de aprender a gravar. Nem eu sei o que é isso. Poucas pessoas sabem o que é e a escola nem tem que se ensinar. Então, vamos lá para o recorde rápido que ela vai tentar explicar para a gente o que é meio, óbvio. Vai lá, minha filha! Tu senta. Não tem cabinho que é meio, óbvio? Quer de comer? É, alguma marca de roupa? Você sabe o que é meiose? Meiose? É, meiose. Eu não sei o que é meiose. Eu não sei o que é meiose! Sabe o que é meiose? Hã? Você sabe o que é meiose? Bem, meiose é só um processo de visão celular, onde a célula tem o seu número de cromossomos reduzido pela metade. Esse processo forma a cameta e a escola. Você sabe o que é meiose? Meiose? É, meiose. Meiose é... É barato que vai... Antes do safado... Antes do safado... Entendeu? 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 nas balas normais, porque ela vem com antidas gredas. Não tenha mais problemas com balas. Use... Balaça, poupa! Balaça, poupa! Oferecimento, empresa do Gido. Tô com fome, produção, e aí? Não, 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 não. É... Como nós já nos blocos anteriores, né? Poucos infelizes sabem o que é meiose, né? Vamos lá agora com a professora, já... Que ele... Tá, mas... Essa meiose, ninguém entende. E agora vai você, vai. Professora, afinal, o que é meiose? Bom, meiose é um processo de divisão celular. Na meiose, duas células se dividem ao mesmo tempo. Neste processo, no qual células diploides, com dois lotes de cromossomos, dão origem a quatro células diploides, aploides, desculpa, com apenas um lote de cromossomos. Essa forma de divisão possibilita a formação de gametas, células sexuais. Nas células humanas, diploides possuem 46 cromossomos. Através da meiose, elas passam a ter 23 cromossomos. No processo de fecundação humana, ocorre a união de dois gametas dos pais, resultando um ovo com 46 cromossomos. A reprodução sexuada permite a mistura de dois genes de dois indivíduos da mesma espécie, para produzir descendentes que se dividem em várias características dos pais. A meiose ocorre em duas etapas, que por sua vez se subdivide em prófase, prometafase, metafase, amafase e penasinante. A meiose tem início com uma célula diploide. Na primeira fase da primeira divisão, a prófase 1, os cromossomos começam a se condensar ao mesmo tempo em que os centríolos, nas células em que existem, deslocam-se em direção a polos opostos da célula, formando o fuso acromático. Os cromossomos encontram-se emparelhados com o seu homólogo, existindo zonas de contato, os quiasmas. Através de um processo denominado crossing-over, os cromossomos homólogos tocam-se em determinados pontos, existindo então troca de material genético. Este fenômeno contribui para a diversidade genética entre a espécie. No final da prófase 1, a membrana nuclear começa a se fragmentar e o nucleolo a desaparecer, estando o fuso acromático completamente formado. A segunda etapa da primeira divisão é a metafase 1. Neste momento, os cromossomos homólogos dispõem-se alinhados de forma aleatória na zona equatorial da célula, formando a placa equatorial. A etapa seguinte é a anafase 1, na qual se dá a disjunção dos cromossomos homólogos. Existe uma importante diferença nesta fase em relação à mitose. Na anafase da mitose, dá-se a disjunção das cromátides. Aqui dá-se a disjunção dos cromossomos homólogos, o que é completamente diferente. A citocinese inicia a divisão do citoplasma. Em seguida, tem início a telofase 1, com os cromossomos aglomerados nos pólos, em torno dos quais começa a se formar a membrana nuclear e o nucleolo. O fuso acromático degenera-se por completo e os cromossomos começam a se tornar mais finos e compridos. As células resultantes da primeira divisão celular possuem um único conjunto de cromossomos, sendo por isto aploides. Em seguida, as células entram na interface, onde desta vez não existe replicação do DNA, embora algumas células possam iniciar de imediato a segunda divisão. A segunda divisão meiótica é semelhante à primeira, com uma importante exceção. Na anafase 2, tem lugar a separação das cromátides, ao invés da separação de cromossomos existentes na primeira divisão. A seguir, a segunda divisão continua normalmente como a primeira. A meiose é iniciada com uma célula diploide, finalizada como quatro células aploides. Mesmo com a explicação da professora, ninguém entendeu. Foi nada, gente! É vergonha! Um grupo de alunos do E-TEC, o Sapopê, o E-TEC, excelente, gravaram uma paródia para entender melhor o que é a V-J. Vamos ver, gente! E agora com a paródia dos alunos do E-TEC e o Sapopê. A divisão, a célula, com um motor de gaveta, é ali onde nós me andaram. A divisão, a divisão, que processo é esse, é a divisão, que processo é esse. A divisão, a divisão, que processo é esse, é a divisão, que processo é esse. Não é verdade como esse! Parece que não é que... Não, não... Não é, eu vou revolver a nossa cidade! Mesmo com a explicação da professora, ninguém entendeu. Foi nada, gente! Para explicar melhor do que essa praga, alguns alunos aí da E-Tec, sapou bem com a E-Tecinha, lá de... Alunas, colinha velha aí? Meu, olha, vai! Meu, olha! Um grupo de alunos aí do E-Tec, sapou bem com a E-Tecinha, excelente, da E-Tecinha, da E-Tinha, 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 Não, mas galera, eu não fiz isso, meu. Mas aonde aí? Não, 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 não. Prófase, prometapase, metáfase, amáfase e tem lernando. Eu não entendi o que ele falou, eu não entendi o que ele falou. E tem lernando. Olá, gente, agora eu venho com um assunto muito importante, olha lá. Você é um amante de balas como eu? Quem nunca comeu uma valinha nas Aras Várias? É, quem nunca se engasgou com uma valinha também? Calma o que é da p***. É, gente, se você está cansado disso como eu, chegou a hora de experimentar nosso mais novo produto. Balassa a p***. Balassa a p***. A diferente das balas normais, porque ela vem com um anti-engasguito. Não tenha mais problema com bala. Use bala, só p***. Olá! C***.